Mas nesses, sei lá, 230 convidados, qual que foi o que mais te deixou nervoso, assim? Você tava conversando assim, você começou a... Putz, tô conversando com esse cara aqui. Que fiquei meio assim, deslumbrado? É. Mano, não foi deslumbrado, o que eu mais fiquei nervoso foi com o Zidane, mano. Zidane? Tu falou com o Zidane? Eu falei com o Zidane, não foi um BTS, mas a gente teve uma final de Champions. E aí tinha o evento da Adidas em Berlim, mano. Num lugar, assim, lá perto de Kreuzberg, aqui no bairro de Berlim. Que tem uns... Uns prédios abandonados, sabe? Esse cenário de gente que depois de quem invade, os squats, pá? Os caras montaram uma quadrinha lá da Adidas, evento da Adidas, isso aqui e tal. E aí colou o Ozio e o Zidane. E aí fez uma filha de jornalista. Vários, assim, né? Que a Adidas chamou. Tinha uns 20 e ele ia passando e parava pra trocar ideia. Falou, não vai dar pra trocar ideia com todo mundo, a gente já vai avisando. Então eu tava naquela tensão de conseguir o Zidane. E ao mesmo tempo fazer alguma pergunta que seja engraçadinha, que tivesse a ver com a pegada dos impedidos. Mas também que ele não achasse que era palhaçado e ficasse puto. E ao mesmo tempo fazer ele parar ali pra falar comigo. Difícil, né? É um equilíbrio complicado, hein? Eu falei, se eu fizer assim, ele vai passar por mim. Porque ele é sério, né, maluco? Não vai chegar aquele falar com o maluco de máscara. Aí eu tirei a máscara e falei, ó, pega só meu braço aqui. Tá ligado? Porque eu vou ter que falar com ele sem máscara, senão ele não vai passar aqui. Pode crer. E aí eu falei, mas eu tava meio nervosão pra falar com ele, tá ligado? O que que tu falou? Eu falei alguma besteira lá. Falei alguma merda que eu nem lembro. Ele respondeu e falou, rolou. Mas eu lembro que eu tava nervoso. Pode crer. Mas já é o Zidane, né, mano? Vai quebrar uma cabeçada em você. Mas a hora com Pelé, Romário, fazer com o Neymar no Parque dos Príncipes. Tu falou com Pelé? Pelé, duas vezes. Que foda, cara. Puta que isso aí. Acho que isso é o zero ao máximo, né? O Thomas Müller lá na Alemanha, também. Quando é uns gringos, você não sabe como os caras vão reagir, né? E os caras dos anos 90, Canidia, Higuita, Valderrama. Todos esses caras, mano. Muito louco, né? Porque eram os moleques que eu via jogar. Eu era moleque e via os caras jogar na cópia. Exato. É, eu lembro do Higuita fazendo as doideiras que ele gostava de fazer no gol, mano. Total. Canidia, fodeu nós. Era aquele cara que todo mundo odiava, né? Meteu o gol no Brasil, ele me enganou. Eu fiz ele meter a camisa do Brasil, ele botou a camisa do Brasil. Ah, é? Falei, você deve isso pra gente. Loucaço, velho. Canidia, mano, loucão. Então os caras de gente fina, até. O Pelé é de boa? O Pelé é muito legal, velho. Não ia falar que não também, né? Não, mas o Pelé, assim, eu não tô nem falando que o Pelé é na vida dele. Tô falando dele no trato pessoal. Claro, claro. É isso que eu quero saber. É um cara muito, muito, muito amoroso, sabe? Um cara carinhoso. Ele recebe todo mundo muito bem. Quem que vai falar com ele? Aí você pede um autógrafo, maneja quantos autógrafos o Pelé já deve ter dado na vida. Ele escreve, como é seu nome? E ele escreve caprichando na letra redondinha, assim, um por um. Um por um. Pra puta paciência. A segunda vez que eu fui falar com ele, eu falei, pô, Pelé, que prazer te ver de novo. Lembra de mim? Ele falou, claro que lembro, só não mudou nada, sua carinha tá igual. Quando foi essa última vez aí que tu falou? Foi em Santos, mano. Lá no Museu Pelé. Faz muito tempo? Não, mano. Faz um ano, se pá. Ah, é? Porra, tá na hora demais. Interessante, interessante. É, então, eu queria conversar com o Pelé, eu tava disposto até a ir no barraco dele lá, se fosse pra rolar. Mas dizem que o Pelé tá meio mal. É, dizem que ele tá meio fodidão. Ele tá mais debilitado fisicamente, né, mano? Ele tá com dificuldade de andar. Ele tá velho já, né? Tá coroa. Não, 90 não. Não? Não. É, eu não sei, mas eu sei que coroa. 80 e pouco, sei lá. É, e a vida do cara exigiu pra caralho do físico dele, né, ao longo do tempo. Mas eu quis fazer uma perguntinha mais engraçadinha pra ele e ficou puto. Ficou puto? Que nem foi pro ar essa. Porque eu falei, ah, vou dar uma brincada com o Pelé, né, mano? De 58 eu fui pra Suécia, ele era moleque, acho que ele tinha 17 anos. E, porra, imagina o maluco lá na Suécia, né, tipo estrela do Brasil. Ele não é estrela ainda, mas, porra, seleção brasileira. Daí eu fui falar, pô, e aí, a Sueca lá, mano, esse moleque hot, fez sucesso e tal. Isso aqui, ele ficou bravo. Ele falou, não, não, pensou que eu não me entrevistava. E ela, ah, é? Me entrevista. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, porra, não gostou. Caralho. Eu não vou mais fazer piadinha. Nossa, deve dar um gelo lá. Que o Pelé fala isso, tá ligado? Não, o gelo é você achar que o cara bodiou e que a entrevista não vai mais ser legal. É, é. Fica preocupado, entendeu? É, é, é. Aí eu logo desconversei e já... E aí, ah, mas também ele deve estar acostumado, o Pelé, pô. A de bra. É, a de bra, vô, vô. É, sim. Ah, deve ter várias paradas que ele não, com certeza, não tá afim de falar, né? Não fala, mano. É. Ele não gosta, tá ligado? Ele já deixa claro, assim. Chegou a falar do Maradona pra ele? Acho que não, eu não lembro, mano. Eu não lembro de nada também, né? Olha, tô sendo morto. Olha... É. 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 Obrigado.